Essa é a nossa TV Canadá, a TV que fala a sua língua e eu estou aqui de volta uniformizado porque eu sou patriota aqui da NTBC. Galera, as prévias da semana está maravilhosa, eu tenho certeza que vocês vão curtir. Confira com a gente! E essa é a nossa TV Canadá, a televisão que fala a sua língua diretamente para a D-Box TV. Estamos hoje na Feira da Família com o senhor Jorge Mello. Jorge, me fala qual é o sentimento de produzir esse evento, trazer pessoas e deixar tudo isso aqui aberto para todo mundo de graça, né? Gente, é a nossa maior alegria poder proporcionar esse dia maravilhoso. O dia hoje está, como você pode ver, está lindo, está gostoso e as famílias estão chegando. A gente só começou há pouco tempo agora, mas é um dia lindo aqui para a família, com muita diversão, muita alegria. E o alvo propósito é esse mesmo aí, é dar um dia de boa disposição para a família, para os pais trazerem seus filhos, ficar à vontade, em segurança, poder comer alguma coisa e tem todo tipo de atividade, brincadeira grátis para todo mundo, né? E é isso aí, gente. Se eu fosse vocês, vinha para cá e continua curtindo tudo isso aqui com a gente. Vem com a gente e não sai daí! Jacinta, você que organizou esse evento, me fala como está se sentindo hoje. É um dia muito feliz para nós, nos sentimos muito privilegiados de fazer algo para a comunidade. Nós amamos as pessoas e acho que a melhor forma que nós podemos mostrar o nosso amor é assim, de uma forma, concedendo a eles uma oportunidade de se divertir, de graça, trazer criançada. Tem crianças pobres nesse bairro, que passam o verão sem lugar nenhum e tem essa possibilidade de vir aqui se divertir. Tem crianças que esperam o ano inteiro por essa oportunidade. Eu me sinto muito honrada e eu fico mais feliz do que eles por poder dar essa oportunidade para eles. Estamos muito felizes por estar aqui. Viajamos de longe aqui no nosso cavalo. Estamos muito felizes por estar nesse momento, gozando o tempo, o dia bom com as crianças. E me fala, onde vocês acharam esse bichinho aqui, cara? Aí vem do nosso castelo. O nome dela é Daisy. Um dia muito feliz, um dia muito bom, o sol a raiar e a Daisy está a se aportar muito bem. Isso é muito gratificante. Primeiro lugar porque você está ajudando a comunidade, está vendo todos os seus vizinhos aqui. Muitas vezes você não conhece, alegre, participando de um evento desses aí. É muito gratificante, é gratificante demais. Você deveria fazer parte também para você ver o que é gostoso ajudar a sua comunidade a estar presente e ver essa criançada maravilhosa aí participando disso. Sorriso de uma criança, muito bonito. É maravilhoso. Todos os anos nós temos e essa festa é para todas as raças e principalmente portugueses brasileiros. Gostam muito de fazer a festa. Ah, é isso aí. Kelly, me fala. Como está se sentindo de fazer parte de um evento desse, trazer deliciosos pastéis, deliciosas coxinhas que vocês estão vendo aí em casa? É muito bom. A gente, é um prazer estar aqui, ver a alegria das crianças e estar servindo um pouquinho do nosso prato típico, né? Nossa comida brasileira e eles estão assim. Vão conhecer um pouquinho da gente também. É muito bom. Sinto-me feliz, sinto-me contente de estar aqui com a comunidade e participar destes eventos para as crianças, para os meninos e não só para os adultos também. Eu especialmente me divirto também. Então, aqui estou. Sempre que há eventos na comunidade, eu estarei sempre lá presente e apoio. E é isso aí. E hoje é dia de aniversário da Terezona no Parabéns Pra Você na nossa TV. Estamos aqui num parque lindo, domingão, um sol maravilhoso como esse e a galera já está toda ali e a gente vai falar com eles. A gente vai pra lá, já, já. E hoje é aniversário da Terezona. Terezona, nós estamos aqui representando a família da nossa TV Canadá, te desejando muitas felicidades, muitos aninhos de vida, dizer que você é muito especial para a nossa comunidade e que a gente realmente é querida e a gente está realmente sempre te abraçando e recebendo você com todo carinho. Obrigada, viu? Gente, olha, sem palavras. Eu sonhei que vocês viriam e queria que vocês viessem. Só assim, só como coadjuvante mesmo para aproveitar. Mas a gente sabe que amigo, amigo é uma coisa assim tão gostosa. Amigo diz palavra fácil de falar e difícil de achar. Mas graças a Deus eu tenho sorte. Além de todo o tamanho, eu enxergo bem e achei muitos amigos nesse país. Hoje eu estou feliz por minha família estar aqui, meus amigos. E agradeço de coração, em nome de toda a TV Canadá, o Juliano, que eu amo de paixão. E eu estou feliz, eu estou feliz, estou emocionada. Não vou nem tirar o óculos. Ei, Galão! Estamos aqui mais uma vez para comemorar o seu aniversário. E estou aqui também mais uma vez para te desejar tudo de bom na sua vida, muita saúde, muita paz e sabedoria. Eu te desejo tudo de bom. Um feliz aniversário, minha amiga. Um beijo no coração. Eu estou muito feliz de estar aqui juntamente em companhia de todos, principalmente com a Teresa, a nice pessoa. E principalmente no dia dos anos dela, muitos parabéns, muitas felicidades. Qualquer que eu possa desejar. Parabéns que deseja a Teresa. Para muitos anos de vida, que seja muito feliz e que dure muitos anos. Eu espero que você tenha um bom dia. E, eventualmente, nos anos, vai ser algo para se olhar e rir e falar sobre. A senhora Teresa, os meus parabéns de fazer o seu aniversário na companhia de todos os nossos portugueses aqui. Quando falo de ser portugueses, como de ser brasileiro, é o seu português. Muitas felicidades, muitos anos de vida. É um prazer estar aqui celebrando o seu aniversário, que nunca esperava. E tarde é o fim que chega. Muitos parabéns. Tereza, eu te desejo um feliz aniversário, tudo de bom. Que Nossa Senhora Aparecida ilumine os seus pais. Ó, maravilhoso. E o dia hoje, você deu muita sorte. A chuva que teve ontem. E o dia que aparecer hoje, você merece. Realmente, está maravilhoso o dia. A Teresa é uma pessoa maravilhosa. O que falar dela? É uma pessoa única, né? E a gente tem que dar um jeito para estar aqui, para dar um abraço nela, com certeza. Um beijo no seu coração. Queremos desejar a você um feliz aniversário, muita paz, muita saúde. E a gente deseja tudo de bom para você. Que Deus te ilumine sempre. Parabéns. Eita! Feliz aniversário. Que Deus lhe proteja, lhe dê muita saúde. E que você sempre continue com essa energia linda, esse sorriso maravilhoso e esse carinho que você tem conosco. Beijos. Bye! Parabéns, mãe. Estamos aqui, todo mundo, a família, te desejando um feliz aniversário. Que você continue sendo essa pessoa maravilhosa, que você sempre foi. Sogrinha querida, que bom estar aqui um ano mais, celebrando o seu aniversário. E espero que você continue assim, essa pessoa alegre, divertida e guerreira como você. E estou muito feliz de você estar aqui nas nossas vidas, nas vidas dos meus filhos. E eu te quero muito. Apesar que eu vou ser muito chata, eu adoro você. Eu te amo muito e eu gosto quando você, eu estava pequeno. Tereza, essa canção é para você porque é te amo, Tereza, ok? Tereza, essa canção é para você. Tereza, essa canção é para você. Olá, eu sou o Lisano Pereira e essa é a Rio Moras. Oferecemos manutenção completa para o seu carro. O melhor que você pode encontrar. Estamos localizados na 2381 St. Clair Avenue West. Logo ali, pertinho de você. O Aces Convention Center é o local ideal para pessoas sofisticadas e de bom gosto. Pensando em um melhor atendimento para você e seus convidados. Você não se preocupa com nenhum detalhe da festa. Um ambiente atrativo e agradável. Ideal para a comemoração do seu evento. Venha nos conhecer. Oferecemos um atendimento personalizado e de qualidade. O Aces Convention Center, 1036, Lakeshore Road East. Bem-vindo a Mellow Rock Logistics. A Mellow Rock Logistics é uma empresa internacional de transporte de cargas. Há mais de 10 anos no mercado canadense, oferecendo serviços de mudança dentro e fora do Canadá. E o Brasil é o nosso grande nicho de mercado. Não importa o tamanho ou a natureza da sua carga, a Mellow Rock Logistics oferece um transporte seguro e pontual. Mellow Rock Logistics. A sua carga em nossas mãos. Olá, eu sou o Bento do Bento de Auto Town Center. Temos os melhores produtos e os melhores preços no mercado. Sejam pneus, pôr de travões, mudanças de óleo, tubo de escada. Venha até mim. Venha o Bento. Baixinha, você mandou o dinheiro que eu te pedi para minha mãe. Vou mandar agora mesmo para o Brasil Remittance. Alô? Brasil Remittance, boa tarde. Brasil Remittance. Envie seu dinheiro com a rapidez e a segurança do conforto da sua casa. Ligue agora para 416-588-0749. Está resolvido. No Brasil Remittance é na hora. Vamos. Venha para o Centro de Treino dos Carpinteiros Local 27. O primeiro passo para um profissional de sucesso. Não há profissão que não precisa de treino. E essa é a nossa TV Canadá, a televisão que fala a sua língua. Hoje é dia de noite do funk. Estamos aqui com o Disney. Disney. Hoje é noite de funk. Preparado para quebrar o cadeirão aí? Poxa, preparadíssimo. Pô, a festa está muito boa. Já estava lá dentro. Estou aqui tomando um arzinho agora. E, poxa, nada melhor, né? Que está apoiando até o grande Vince, né? Que é um amigão já de anos. E o meu DJ oficial, que é o Doug, né? Que estão fazendo essa festa aí. Muito bom. E aí me conta, como estão os trabalhos? Estão ótimos. Graças a Deus. Estou trabalhando em música nova aí. E em outubro agora, eu ia até em setembro para o Brasil, mas a gente deu um delay aí. Estou indo agora em outubro, que o Sapão está lançando o DVD dele. E a música Keep Calm, que a gente fez o videoclipe, vai sair bônus no DVD. Que foi até uma surpresa que a gente não sabia. Então, ela vai estar no DVD dele, ao vivo. E em outubro, a gente vai estar lançando, colocando no YouTube. E vou estar fazendo turnê com ele lá. Vai estar muito bom. Está legal. Mais uma vez no Brasil, né? Gente, notícia em primeira mão. Você aí que está indo no Brasil. Nossa, de snow com o MC Sapão. Vocês não podem perder. E agora é hora de a gente ir lá para ver o negócio. É isso aí. Vamos curtir e rebolar, que hoje a noite é nossa. Tchau, tchau. Pega na perninha, pega na perninha, morde o bonzo dela e faz ela entrar na minha. Força, força, força na pressão, abrindo, fechando, morde o cachorrão. Força, força, força na pressão, abrindo, fechando, morde o cachorrão. Isso, vai, vai, mexe no lalá, chuta o lalá, bate, bate no lalá. Que o Lulu vai te pegar, é, peste no lalá, chuta o lalá, bate, bate no lalá. E esse é o nosso TV Canadá e estamos aqui no Baile Funk aqui em Toronto. Emily, está curtindo? Como está noite? Estou muito, estou sentindo no Brasil. E aí, está requebrando bastante o esqueleto? Olha, está dançando tudo. Está dançando tudo. E se divertindo, tudo de bom, DJ Doug, trazendo os melhores aí. Tudo, tudo, o DJ está fazendo um ótimo serviço. E é isso aí, DJ Doug está ali, ó, monitorando e, ó, mandando toda pra nós. Está demais, vem pra cá, vem comigo. Guilherme, e aí, está curtindo o baile? E como você está, o que você está achando? Estou gostando, é a primeira vez que eu venho num evento como esse aqui em Toronto, eu estou achando legal. Nem lá no Brasil eu acostumava a ir, mas pintou a oportunidade aqui, né, mas demorou. Hoje é noite do funk aqui em Toronto com o DJ Vinci. DJ Vinci, como estão as coisas? Está mandando só as melhores aí? Está ótimo, a galera está adorando, eu e nosso brother, DJ Douglas. E é o primeiro baile, espero que seja o primeiro de vários. Espero que a galera esteja amando e vamos embora, vamos quebrar tudo aí. É isso aí, pelo que vocês estão vendo aí, a seleção já está das melhores. Teve todo um preparativo aí pra trazer o melhor do funk aí nessa noite? Teve, teve. Tem umas três semanas que a gente está planejando aí a noite. E espero que todo mundo goste, né? É a primeira, se a galera gostar, vamos ter mais. E é isso aí, é nóis. E é isso aí, galera. Primeira noite do funk aqui em Toronto. Você não sai daí, tem muito mais. Valeu! E essa é a nossa TV Canada, a televisão que fala a sua língua. Estamos aqui na noite do baile do funk. É com o DJ Dog, DJ Dog, me conta como está sendo essa noite, muita preparação. O resultado está sendo ótimo, ó. Brothers meu aqui, que eu nem esperava que vinha o pessoal. Muito bom. É o primeiro que a gente está fazendo de muitos. Só depende de vocês aí, ó. Pô, satisfação imensa. Celebrando 7 de setembro, funk, festa, e celebrar da melhor maneira, né, pô. É isso aí, galera. Essa é a primeira noite de muitas que ainda virão. Foi feita uma seleção de músicas aqui, ó. Especialmente para a galera que veio para cá, se eu fosse você não perder, não é não? E como está o trabalho, as suas novidades? Conta pra gente. Ó, graças a Deus, andando bem. O Jogão está aí também representando, o Disney Snow, meu brother. Dia 11 de outubro, a gente vai estar no Miss Brasil, se Deus quiser. Vamos estar lá também fazendo show. Nossa TV vai estar lá, com certeza, cobrindo. E é, pô, final do ano, talvez a gente tenha ido para o Brasil também, fazer uma turnê lá com o Papão e tal. Por enquanto é isso mesmo. Trabalhando, é isso aí. É isso aí, galera. Projeto não falta, novidades também não. E você, ó, fica aí ligadinho que a gente tem muito mais para você. Não sai daí. The Carpenters Union is ready to welcome you. We're a brotherhood of workers, with members across southwestern Ontario. A place where members' voices are valued, where wages are fair and pensions make sense, and where everyone is welcome. If you're out there doing our work, if you're swinging a hammer, eating your launch on a curb, on a piece of plywood, you're a brother, you just don't know it yet. Step up to The Carpenters. Tive algumas dificuldades no meu income tax e o Daniel Fernandes foi a solução do meu problema. Quando o assunto é income tax ou GST, eu procuro o Daniel Fernandes. Daniel Fernandes que fala a minha língua, o bookkeeper que me ajudou nas minhas dificuldades com o meu income tax. Contador é igual médico, tem que confiar. E eu confio no Daniel Fernandes. Daniel Fernandes, o bookkeeper que eu recomendo. O objetivo da SILA é simplesmente oferecer o melhor serviço, qualidade, diferenciado para todo o universo, para todas as pessoas e todo mundo. Aqui na SILA temos salas reduzidas com pequenos grupos, porque aqui na SILA prezamos qualidade e não quantidade. O diferencial da SILA é programas exclusivos, flexibilidade, facilidade. E fazer de você aluno parte da família SILA. Venha você para a família SILA. Express yourself to the world. Come to SILA. Olá, sou o Durval Terceira. Aqui no local 1030, os trabalhadores é que têm os seis direitos. Yeah! Na clínica do Dr. Renato Harari e do Dr. Samuel Chucron, você tem um atendimento personalizado. A clínica conta com uma equipe excepcional e equipamentos da mais alta tecnologia, para proporcionar aos nossos pacientes o melhor atendimento. O nosso consultório oferece diversos tratamentos para todas as idades. E o nosso principal objetivo é a plena satisfação dos nossos pacientes. Dr. Renato Harari e Dr. Samuel Chucron, aqui o seu sorriso está em primeiro lugar. Meu husband liked it so much, he was asking for seconds. Meu model daughter's strict diet was in jeopardy, and my mother was asking the chef for the recipe. Hurry in to the new Casa Abril. Fresh, saltwater fish and seafood from around the world. From Tuesday to Friday, enjoy dinner for only $18.95. It's so much food for such a good value. The new Casa Abril. 475 Oakwood Avenue, just south of Eglinton. Let our years of experience take care of you. Welcome to D-Box TV. If you're an independent producer with an idea for a television program, the D-Box can help you make your dream a reality. D-Box TV promotes your talent, imagination, and drive to bring creative content to the masses. Any language, any audience. Stay connected with your community, with your family, and your friends, no matter where they are. D-Box TV makes you a citizen of the world. Come be a part of the first TV station that unites all communities in one place. D-Box TV. The future is in your hands. Eddie Mac.ca Mortgage Alliance presents in association with the Carpenters Union and Aaron Dodge Chrysler Jeep, Season 8 of the Long & Quaid Musical Instruments Singing Contest with John Santos. Sing in any language. Meet and train with industry professionals. It's free. Over $40,000 worth of prizes to be won. Register online at thesingingcontest.com or call 416-453-5646. We'll help you feel like a star. Sign up today. A NTVC esteja presente na Casa do Alentejo para registrar a cerimónia de nomeação da juíza Renata Brum ao cargo de juíza de Cidadania Senior. A cerimónia contou com a presença do Ministro da Imigração, Jason Kenney, e diversos membros da Comunidade Portuguesa. Como Luso-Canadiana e Presidente da Federação de Empresários e Profissionais Luso-Canadiana, sinto-me sempre bastante orgulhosa por todas as contribuições sociais, culturais, económicos e políticos que a nossa comunidade tem feito, não só dentro da província de Ontario, mas por todo o Canadá fora. E hoje é mais um exemplo de uma situação que nos devemos sentir bastante orgulhosos. Renata was a standout member of our Citizenship Commission, who connected with the new Canadians. Mas, eu tenho que ser honesto, ela também estava no watch-out para aqueles que queriam tratar o Canadá como um hotel e não como uma nova casa. E ela foi o juíza mais efetivo que nós tínhamos em identificando aqueles que nunca viviam no Canadá, mas pretendiam. Então, deixe-me dizer thank you to Renata, thank you to her family for choosing Canada and raising such a wonderful daughter. Thank you to the Portuguese community for mentoring people like Renata so that they could go on to take leadership roles in Canada. Muito obrigada. When you come from a tiny fishing village in the mid-Atlantic, called Rabu de Peixe, ok, that's the fish's tail, you know, you don't exactly feel like you can aspire to great things. But I think the confidence that my parents gave me and the emphasis, as I said earlier, on being grateful to God for what I have, for the opportunities I've had, for emphasizing the love of family and contributions to community, I think that has served me very well and it's what I try to inspire my children to do all the time. Renata, você também é imigrante, você chegou aqui nessa terra como imigrante, seus pais são imigrantes, como você vê essa situação como imigrante e hoje um cargo tão importante não só para os canadenses, para todo o povo que está no Canadá, mas principalmente para nós que falamos português. Bem, eu acho que a cidadania é um status, um status muito importante para os portugueses e para cada imigrante, porque sem a cidadania uma pessoa não pode participar ativamente e completamente na vida cívica do nosso país. Com a cidadania pode se votar, pode ser eleito, pode ser um passaporte canadiano e sem a cidadania, não é uma participação completa. Juliano viveu na casa que eu comprei há quase sete anos atrás. Ele era um refugio naquela época, ele estava lá com sua família, ele veio do Brasil. Ele é um cantor famoso no Brasil, ele canta com mulheres com longas pedras e com muito muito bom. Se você google ele, você vê ele lá e ele, como um refugio, raised 3.5 milhão para o Milton Hospital. Então, ele é um crédito. Ele é um cidadão. Ele é um cidadão. Ele é um cidadão. Ele é um excelente exemplo de o que você pode fazer, como um refugio, para um hospital que ele sabia que tinha que contribuiria porque ele servia sua esposa, sua filha, seus filhos e seu próprio, e todo mundo. Ele é incrível. Eu conheço pessoas como Juliano todos os dias e me sinto muito privilégio de ter o trabalho que eu tenho. Você tem algum plano para a nova geração que está se tornando cidadão, um plano para facilitar um pouco mais a vida dos imigrantes? Eu acho que no Canadá, porque nós somos sensíveis a muitas culturas, a juventude tem essa apreciação para a diversidade e que eles precisam sempre de um encorajamento para serem abertos aos outros. E eu, como juiz de Tadrinha, fazia sempre, encorajava-lhes a serem abertos sempre com os outros e vou continuar neste caminho. É isso aí, essa é a nossa TV Canadá levando informação até você, e essa aqui é a Renata. A gente chama ela de Renata porque ela é nossa, ela representa o nosso povo e nós temos um grande orgulho. Muito obrigado, Renata. Fique ligado porque tem muito mais para você. A NTVC congratula-se com o sucesso desta luso-canadiana ao cargo de juíza da imigração. Parabéns, Renata Brum. E essa é a nossa TV Canadá, a televisão que fala a sua língua e estamos aqui diretamente para a D-Box. Hoje é aniversário do Toninho e viemos aqui celebrar e comemorar o aniversário com ele e com toda a comunidade. Então, não sai daí. E essa é a nossa TV Canadá, a televisão que fala a sua língua e estamos aqui com a Giovana. Giovana, hoje é um dia especial, a gente está aqui celebrando o aniversário do Toninho. O que você gostaria de falar para ele agora, neste momento? Como você mesmo disse, hoje é um dia muito especial porque o Toninho é uma pessoa especial. Quem conhece ele sabe disso, ele tem um coração enorme e tudo que eu posso desejar para ele é muita paz e muita saúde, porque o resto ele já tem muito. É isso aí, nossos queridos amigos da nossa TV Canadá. Estamos aqui no aniversário do nosso querido amigo Toninho. Esse casal maravilhoso, a gente está levando a fazer uma festa tão bonita para a gente. Eu desejo para você muitas felicidades, muitos anos de vida, que Deus continue abençoando cada vez mais a sua vida. Muita saúde, muita felicidade, muita coisa boa na tua vida. Tudo está acontecendo e a gente está acompanhando todo esse sucesso que você está tendo e eu espero que você tenha mais e mais e mais sucesso na tua vida. Olá, Toninho! Feliz aniversário! A família Soares está te desejando tudo de bom. Felicidade, paz, amor e tudo de bom. Beijão! Música Toninho, como aquela velha música, mais um ano se passou. Só que eu não vou fazer uma declaração de amor aqui não, porque a música é meio romântica. Mais um ano se passou, espero que você esteja curtindo ao máximo. Que Deus te dê muita saúde, abençoe. Você continue sendo esse cara excelente, que você é amigo, companheiro, está sempre pronto para ajudar quando qualquer um precisa. É isso aí, Toninho. É um prazer estar aqui com mais um ano de vida. Que Deus te abençoe, te dê muita saúde, muita paz, amor, tudo de bom, viu? A gente gosta muito de você. Um beijo grande. Saúde e felicidades. Toninho, eu e a nossa TV Canadá, novamente, para lhe dar feliz aniversário. E eu, novamente, para lhe perguntar, você vai dar aliança esse ano? Beijos! I love you! Toninho, Deus abençoe você pelo seu aniversário. É uma data maravilhosa que passar um ano com vida nesse mundo de meu Deus não é fácil. Espero que você continue sendo sempre esse grande amigo que você é e torcedora Cílio do Galo. Apesar que você sabe que eu sou corintiano, mas tirando a diferença da parte, que Deus te abençoe bastante. Te desejo tudo de melhor que a vida possa te dar e que você, mais esse ano de vida, você pode ter muitas e muitas vitórias, tá? O que eu desejo para o Toninho hoje, quer dizer, hoje não, amanhã, que amanhã que é o aniversário dele, né? No dia 8. Então, eu desejo para o Toninho toda a felicidade, todo o amor, que os amigos que ele tem em volta dele hoje, continuem sendo sempre os amigos que ele sempre quis, para apoiar, para ajudar na hora da necessidade. Felicidade, toda a felicidade e saúde, o que a gente quer mais nesse mundo? Só isso. São suas as minhas palavras. Eu matei agora, agora eu vou dizer. Agora eu falo, agora eu falo. O Toninho é um grande amigo meu, de longa, longa time. Então, o que eu quero desejo para ele? Um feliz aniversário. E começa hoje, termina amanhã e termina várias vezes, ok? Beijão, Toninho. Tchau. E essa é a nossa TV Canadá e já estamos aqui com o aniversariante do dia, que é o Toninho. Toninho, estamos aqui e esse é o nosso presente para você. Queremos desejar para você muitas felicidades, muitos aninhos de vida e que Deus te abençoe muito e que te dê muito mais saúde e felicidade e aproveitando essa terrinha aqui que Deus nos deu, né? Claro. Obrigado por ter vindo. Você tem tantos amigos aqui. Até eu não sabia dessa festa, foi uma meio surpresa. E a Giovana preparou tudo. Giovana, a Berinha e a Tati. Desde cedo fizeram tudo para a gente. Mas muito legal você ser vindo e obrigado mesmo. Essa é a nossa TV Canadá, beleza? Vamos falar sua língua. Feliz aniversário, Toninho! Bora! Aí, galera. Meu nome é Ricardo, da Arpê do Constrócio. Eu estou aqui para desejar um feliz aniversário para vocês. Parabéns para você, na nossa TV. Parabéns para o Eduardo Xavier, do dia 21 de setembro. Parabéns para a Laila Abreu, do dia 22 de setembro. Parabéns para a querida Antonieta Silva, do dia 23 de setembro. Parabéns para o Sandro Liberato, também do dia 23 de setembro. Parabéns para a Jane Freitas, do dia 24 de setembro. E parabéns para o nosso amigo César Pimenta Caetano, do dia 25 de setembro. Parabéns! É isso aí! Está chegando a emissora mais nova de toda a América do Norte, que você vai poder assistir a todos os programas do seu país de origem, com certeza. E mais, a nossa TV Canadá está aqui gravando tudo o que acontece na comunidade. Galera, a D-Box, essa não pode faltar na sua casa. Economize dinheiro, para de gastar dinheiro com televisão e venha para a D-Box, porque a D-Box é garantida e o futuro está na palma das suas mãos. Eu sou o Juliano Deluca, essa aqui é a nossa TV Canadá, a TV que fala a sua língua. Vem comigo!